Olá pessoal, uma novidade aqui no canal, diferente de tudo que eu venho apresentando, representando sempre carretas, e essa criança apareceu na minha vida no final de dezembro, meu amigo Neilton, agradeço de coração a Neilton pela confiança no meu trabalho, ele falou, Rogério, eu queria que você fizesse um projeto assim, assim, assado, no começo eu recusei, eu falei, não, nunca fiz, não vou fazer, não é minha praia, mas aí depois da gente conversar, alinhar, por fim, decidir topar o desafio, e tá aqui a criança, pronta, hoje aqui o Davi fazendo companhia pra gente no vídeo, né, que ele não deixa eu gravar se não tiver no colo, que é atenção exclusiva, tá aí, e tá aqui, vou apresentar ele pra vocês aí um pouquinho do que foi feito, e foi um projeto assim, como eu falei, em dezembro, então foi seis meses de projeto, foram 80 dias trabalhado, todos os dias, foi um projeto assim que foi muito trabalhoso, muito mesmo, mas o resultado tá aí, eu acredito que ficou bem legal, superou as expectativas, e assim, é um prazer imenso olhar, olhar pra ele e ver o resultado final, é muito satisfatório, sabe, então tá aí, é um Marco Polo, um G7, né, o 1.800, é o DD-1.800, 8x2, ele tem quatro eixos, os dois eixos da frente é direcional, tá bom? Eu vou, na sequência do vídeo, vou ir apresentando os detalhes, que são muito, espero conseguir mostrar todos, que às vezes sempre eu faço os vídeos, sempre fica coisa pra trás, e na sequência eu vou falando, o Davi já tá querendo ligar o carro, aqui Davi, ó, ele tem a partida falsa, tá, eu vou simular aqui a partida falsa, e depois eu vou partida na sequência, partida falsa, se eu só bater o dedo aqui no controle, ele não pega, ele só fica nesse tranco, ó, agora eu vou fazer ele pegar, vamos lá, Davi, Beleza? Então vamos aqui, eu tenho três marchas, como o pessoal já conhece aí, detalhe, pra quem já conhece, ele tá com o MF603, e toda a mecânica é tangível, esse carro particular, ele tem muito, muito, muita peça, assim, a suspensão dele é bem, amortecedor, balancinho, é bem complexo, tá? É... Vamos lá, vamos na sequência, vamos lá, os grupos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seta para a direita e seta para a esquerda. Vamos lá? Tchau, tchau.